Boa noite. É cada vez mais comum ver o Supremo Tribunal Federal decidir temas que em princípio deveriam ser analisados e votados pelo Congresso. São exemplos recentes do reconhecimento por parte do Supremo da União homoafetiva, da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol e do voto que definiu como legal o aborto no caso de fetos com anencefalia, que é sem cérebro. Para analisar o papel modernizador e também os limites do poder judiciário na democracia brasileira, convidamos hoje o desembagador e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Danalini, o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor de Direito da Fundação Getúlio Vaga de São Paulo, Carlos Ari Sundefeld. E no Rio, também professor de Direito da Fundação Getúlio Vagas e coordenador do Projeto Supremo em Números, Iva Hartmann. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai escolher perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a questão da adaptação do poder judiciário às mudanças que o Brasil vem sofrendo historicamente desde o século passado, quando passou de um país rural para um país urbano e de uma ditadura, a democracia de massa nos dias de hoje. Eu queria ver com o doutor Nalini, se tem as transformações. O poder judiciário, até por essência, ele tem que ser mais lento para ir absorvendo. Como é que foi essa passagem da monarquia para a república, depois para a urbanização, para a ditadura? De que maneira que se dá essa formação de jurisprudência em nível especificamente do Supremo, doutor Nalini? Bem, Nassif, eu acredito que o poder judiciário ainda segue um modelo coimbrão, porque quando Pedro I criou as duas faculdades de direito, em 1827, ele copiou o modelo que ele conhecia, que era de Coimbra. Só que esse modelo já tinha mil anos, era o modelo de Bolonha do ano 800. O que mudou? Nós tivemos o fenômeno da multiplicação de faculdades de direito. Ninguém presta atenção ao fato de que o Brasil possui mais faculdades de direito do que toda a soma de todas as faculdades do resto do mundo. Então, isso produziu uma judicialização da vida. Hoje, tudo chega a juízo. E nós vimos o crescimento quantitativo, vegetativo. Não houve, assim, ainda uma mudança qualitativa, até porque o poder judiciário não sabe o que ele é. Nós temos cinco justiças, cinco ramos do judiciário, embora se fale em Judiciário Uno. Nós temos muitas carreiras jurídicas, tem Ministério Público, tem Defensoria, Procuradoria, delegações extrajudiciais, um milhão de advogados. Então, isso deveria ser objeto da sociedade prestar atenção para ver se é esse modelo mesmo. Agora, o modelo americano, de que maneira que funciona, digamos, comparativamente ao brasileiro, em termos de estrutura de tribunais e de outros poderes? A América do Norte, ela leva a sério o federalismo. Nós já temos um país centralizado, não é? Então, nós temos um modelo muito diferente. Cada estado tem autonomia ali, até códigos penais são diferentes. A gente vê em filme, naqueles filmes antigos, que o bandido atravessa a fronteira e está livre, não é? Agora, o pragmatismo americano, de certa forma, nós temos copiado um pouco. Nós temos facilidade de adaptação. Então, plea bargaining, a barganha para fazer acordo com o Ministério Público, essas alternativas que agora estão chegando, conciliação, mediação. Mas a justiça americana convencional, ela é mais ou menos, ela tem os defeitos nossos. Tanto que nos Estados Unidos, há um tempo atrás, havia aqueles adesivos nos carros, dizendo, infelizmente, nós precisamos também de advogados, não é? Então, todas aquelas piadas que existem de advogado, a crítica ao juiz federal americano é muito grande, não é? Fala-se que o juiz federal americano é tão especial, que ele só pode ter amizade com outros juízes federal americano, ou então com Deus, quando Deus precisa de conselho, não é? Então, e o advogado ali, eles falam assim, aquela piadinha que aqui se fala, dois advogados conversando, vamos tomar alguma coisa? Ele fala, vamos sim, de quem? Então, as mesmas críticas, não há muita diferença em substância nas duas justiças. Sr. Jair, por exemplo, essa questão da transição da democracia para a ditadura e para a democracia, de que maneira que o Supremo endossou e aceitou, digamos aí, as constituições mais totalitárias? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele obviamente não podia ser um poder de resistência a uma mudança do país que foi feita com força militar e, em muitos casos, com apoio da população. Quer dizer, fazer uma crítica retroativa ao Supremo, dizendo que ele deveria ter derrubado a ditadura, é, digamos, uma visão fantasiosa do papel do Supremo. Só que a gente entende, digamos, do ponto de vista de formação de jurisprudência? Mas, muito pronto, porque muitas pessoas fazem uma crítica ao Supremo por ter aceito o sistema. Não é um poder armado, né? Não é, é esperar demais. O Supremo Tribunal Federal, é importante que se diga, em vários episódios do regime militar, teve um papel importante e, aliás, por isso mesmo, o regime militar aposentou compulsoriamente ministros. Habeas corpus foram dados contra decisões arbitrárias do regime, não é? Então, o Supremo não se pode dizer que tenha sido uma voz dos militares? Nunca foi. Agora, evidentemente, ele se adaptou ao ambiente, inclusive ao ambiente legislativo da época e de uma construção muito mais autoritária que a nossa. Quando veio a transição para a democracia, o Supremo acompanhou aquilo que foi o movimento do país. O que ocorreu no Brasil? Não foi uma derrubada violenta do regime militar, mas foi o estabelecimento de um consenso. E houve muita continuidade no sistema jurídico, muita continuidade. E o Supremo, então, ele também continuou com ministros indicados antes e aplicando entendimentos que vinham da Constituição anterior. E, aos poucos, evidentemente, a legislação foi mudando, a própria interpretação da Constituição foi mudando. E acho que o papel que hoje ele assumiu, que é o papel de muita visibilidade, se deve ao fato também de que as pessoas estão mais mobilizadas para chegar ao Supremo. Quer dizer, os partidos políticos acionam mais o Supremo do que faziam no passado. Foi uma coisa que a Constituição de 88 permitiu. Há muito mais ações de inconstitucionalidade propostas por partidos lá. O Ministério Público vai mais ao Supremo questionando a vida política, os parlamentares. Então, houve um acesso ao Supremo com questões interessantes que colocaram o Supremo num papel de decidir questões politicamente sensíveis. E outra coisa é que o Supremo assumiu o risco de se expor publicamente muito mais que outros tribunais. Eu queria ver com o professor Ratzmann, no Rio, que fez uma pesquisa ampla sobre as demandas no Supremo. O que mudou, digamos, em termos das características dessas demandas no Supremo? O que cresceu mais? Que tipo de demanda que aumentou muito? Nacife, o que de fato tem aumentado muito no Supremo nos últimos anos é direito consumidor. Costumava ser o caso, principalmente na década de 90 e até metade da década passada, de que o grande litigante, aquele que mais buscava o Supremo, era o Estado, principalmente o Poder Executivo Federal. Já nos últimos anos, de 2006 para cá, principalmente, as grandes empresas, especialmente telefonia e bancos, têm chegado ao Supremo com uma grande quantidade de recursos. E como os recursos são justamente aquele tipo de processo que o Supremo mais julga, em torno de 95% dos processos que o Supremo julga e recebe, isso tem criado um impacto. E nós estamos vendo, então, direito do consumidor crescer cada vez mais como um dos assuntos que o Supremo, por ser provocado, é obrigado a se manifestar. Algo que não mudou, sempre foi muito presente na pauta do Supremo, nas últimas duas décadas e continua crescendo, embora muito menos do que consumidor, são os processos sobre servidor público. Então, de fato, em 2012, o servidor público foi o assunto mais frequente dos processos que o Supremo recebeu, mais do que direito penal, mais do que direito civil, mais do que empresarial, consumidor, qualquer outra coisa. Foi servidor público. Servidor público são o que? Ações aí, versando sobre isonomia? Que tipo de provocação que era feita? Servidor público no sentido servidor público estatutário. Portanto, não aquele servidor público que tem a sua relação de trabalho regrada como um trabalhador com carteira assinada. E isso excluindo também servidores públicos militares. Então, servidor público estatutário, como, por exemplo, juiz. São casos envolvendo, desde o concurso, a admissão à carreira, passando por salário, por vencimentos, e aí chegando, inclusive, a aposentadoria, concessão de aposentadoria, valores, pensão e tudo mais. Agora, quando você fala em aumento aí das demandas de consumidor, isso está ligado, digamos, a esse modelo de agência reguladora, de questionamento de decisões de agência reguladora, ou é um sinal do crescimento de sistemas PROCON e similares aí? São processos envolvendo pessoas físicas. São processos que, em boa parte dos casos, inclusive, começaram nos juizados de pequenas causas, e que, por incrível que pareça, chegam ao Supremo. Então, são processos de consumidor, do tipo, a cobrança sobre danos morais, porque o consumidor pagou a mais algo que não deveria pagar. É, briga sobre conta. Há um tempo atrás, o Supremo julgou uma ação sobre danos morais relativos à empresa aérea ter extraviado a bagagem. Então, não são litígios envolvendo questões relevantes nacionalmente, no sentido que um processo pode estabelecer um precedente relevante para todo o país. São questões envolvendo pessoas físicas e grandes empresas. Doutor Aline, não tem gente que crie um filtro aí para impedir essa... Sim, esse seria o modelo, não é? Nós copiamos o modelo norte-americano, quando foi proclamada a república, mas não copiamos inteiramente. A Suprema Corte Americana, ela é seletiva, ela julga 200 processos por ano, mas aqueles processos que sinalizam a nacionalidade, o que é constitucional ou não. Aqui no Brasil, o Supremo tem, assim, um certo orgulho de dizer, cada ministro tem 11 mil processos, eu tenho 20 mil processos. Só que esses processos são repetitivos, são questões que não deveriam chegar ao Supremo. Essa do juizado é um absurdo. Ele é a segunda instância do juizado, que deveria ser um sistema simples, oral, com preferência pela conciliação, a singeleza, ou seja, não. O juizado se transformou numa justiça tão convencional como a justiça tradicional. E ele é a quarta instância de todos os demais processos, quando nós deveríamos fazer com que o Supremo se resumisse a ser uma corte constitucional. Agora, além disso, uma constituição que é, canotilho tenha renegado ou não, dirigente, que é um projeto de país, e que para acolher todo tipo de opiniões, ela ficou algo fluido, ambíguo, que você precisa de interpretação, nós vivemos a justiça dermenêutica, o que vale é a sua interpretação. Então, veja que o Supremo mesmo não chega a um acordo do que é constitucional ou não. Então, ele fica atulhado de questões e continua a acumular funções. Quarta instância, normal, segunda instância do juizado e corte constitucional. E qual o código que tem que ser alterado para impedir essa lei? Não tem a cabeça do juiz que tem que mudar, não tem lei, nós temos demais. Aliás, nós vivemos ainda o fetiche da lei. A lei já não está servindo. Ela é cada vez um fruto mais ambíguo. Porque o parlamento moderno, na CIFI, eu não sei se o Carlos Ari concorda, é uma espécie de feudalismo, onde cada setor escolhe o seu representante, que não tem compromisso nenhum com o bem público, com o bem comum. Ele faz ali um jogo de interesses. A lei é o fruto de um consenso possível, você vê como funcionam os apoiamentos, se assina aqui ou assina ali. Aí sai um monstrengo que vai depender do judiciário tirar, extrair consequências concretas. Então, e o legislativo foge dessas questões que você iniciou o programa, dizendo, por que ele vai enfrentar essas questões que são polêmicas? Ele prefere que a justiça julgue, depois acusa o judiciário de ser ativista. Eu tenho uma ação que me envolveu um personagem, que eu escrevi um artigo. Eu falei A de versão. Eu errei a digitação e entre A e a versão entrou um D. Já está em terceira instância. Ele falou, não, isso não existe no dicionário, é erro de digitação. Ele falou, não, ele quis dizer. É uma coisa inacreditável. Agora, eu queria ver com o senhor. O senhor falou o seguinte, a gente tem todo esse aparato de interpretações, de ter que criar a lei na sentença. E agora tem as cortes internacionais também, que passam a ter uma abrangência maior. De que maneira que o judiciário brasileiro está tratando com essa questão das cortes internacionais? Então, as fontes internacionais do direito cada vez são mais presentes. Quer dizer, em várias matérias, o Brasil tem firmado convenções internacionais. Então, assume compromissos, por exemplo, com a regulamentação do consumo de cigarro ou a propaganda de cigarro. Isso é objeto de uma convenção internacional. O Brasil editou também uma lei a respeito disso, que diminuiu as possibilidades de propaganda paulatinamente. E hoje elas foram eliminadas. Evidentemente, essa lei acaba sendo questionada à luz da convenção internacional para se discutir se ela foi tão rígida quanto supostamente a convenção internacional exigia. Esse é um exemplo de um tema que está no poder judiciário e que decorre desse choque de fontes internacionais e fontes nacionais. Em muitos outros países, a luta por direitos humanos é feita, sobretudo, com base na invocação de normas internacionais de direitos humanos, porque o país tem pouco elemento para ser invocado. O caso brasileiro não é bem esse, porque nós vemos uma democracia e temos uma Constituição também democrática que acaba tendo um pouco de argumento para todos os lados, inclusive para a defesa de direitos humanos. Então, é menos presente no caso brasileiro a invocação direta de normas internacionais. Mas, por exemplo, essa questão da lei da amnistia, dos crimes imprescritíveis... Isso, é um tema. Exatamente, porque um dos argumentos... O Ministério Público está tentando anular, digamos, uma decisão, fazer do Supremo rever uma decisão dele com base... Argumentando que um pacto internacional ao que o Brasil aderiu impediria a amnistia desses crimes. Há questões complicadas, sempre envolvendo a aplicação de normas jurídicas, sobre se isso poderia limitar a opção feita pela Constituição brasileira ou uma opção feita na década de 70 com a lei da amnistia. São todas questões muito complexas que acabam indo para o Poder Judiciário. O que está acontecendo no mundo e no Brasil também é que o direito está se tornando mais complexo. No Brasil sempre foi muito complexo porque nós temos lei municipal, lei estadual, lei federal. Em todo o mundo, além das leis, vem crescendo os regulamentos administrativos. As normas das agências reguladoras, por exemplo. E as fontes internacionais são crescentes em todo o mundo. Se o Brasil se integrar mais com o Mercosul, vão crescer ainda mais os regulamentos, por exemplo, em matéria sanitária, em matéria ambiental. Então, a complexidade jurídica no mundo é cada vez maior. E isso tem sua repercussão no Judiciário. Enquanto o Judiciário estiver muito disposto a permitir a discussão e rediscussão de tudo, enquanto as leis processuais incentivarem isso, de fato nós vamos ter o Poder Judiciário numa situação um pouco bizarra de não conseguir lidar com o volume e acaba sendo um trabalho muito irracional em certas situações. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Sara. Bom, Nacife, a Milena Oliveira, de São Bernardo do Campo, São Paulo, ela quer saber qual é o maior empecilho que impede uma reforma que acelere os processos do Judiciário. Ela pergunta se seria mais a falta de integração entre os atores, como Ministério Público e Tribunais, ou a baixa informatização e contratação de juízes. Doutor Nalino, que é um professor da gestão moderna. É, eu acho que o que impede uma reforma é a cultura jurídica. Todos os profissionais do direito são profundamente anacrônicos, não querem acertar o passo com a contemporaneidade. É verdade que o Poder Judiciário foi o último a adotar a máquina de escrever? Foi. A primeira sentença datilografada foi anulada, porque não foi manuscrita. A primeira informatizada de computador também foi anulada, porque era uma máquina produzindo. Então, a cultura é o principal empecilho, porque depois nós temos o excesso de carreiras jurídicas. Que país tem milhares de faculdades de direito, tem um milhão de advogados, tem 17 mil magistrados, 15 mil promotores, 6 mil defensores. O discurso do Flávio Caetano, meu amigo, que é secretário da Reforma do Judiciário, é que tem que multiplicar o número de defensores. Será que um milhão de advogados já não atende? Ou será que fazer justiça é ingressar em juízo? Ou seja, permanecer durante 20 anos à espera de que o Supremo, depois de 83 oportunidades recursais de apreciar a mesma questão, venha a se definir? Eu recebi outro dia uma delegação de juízes chineses, e eles falaram, o Brasil convida a China para investir. A China vem, começa a investir, faz um investimento, chega alguém, impugna, o juiz dá uma liminar. Aí vai para o tribunal, o tribunal caça a liminar. Aí vai para o terceiro tribunal, o terceiro tribunal restabelece a liminar. Daí vai para o Supremo, o Supremo corta. A lei não é a mesma? Como é que você se trabalha? Como é que você vai explicar? Então, nós temos excesso de legislação, excesso de cultura jurídica, excesso de profissão jurídica. E o pior não é isso, porque o judiciário tem uma grande facilidade em crescer. Nós sabemos produzir, criar cargos, criar tribunais. Não tem aí um projeto de mais cinco tribunais federais? Nós sabemos fazer isso e, chorando um pouco, vamos aumentar a estrutura. Você cria um cargo de juiz, você tem que criar um cargo de promotor, você tem que criar 15 cargos de escrevente, 10 cargos de oficiário de justiça, aumenta a PM, aumenta a polícia civil, aumenta tudo. Mas, eu acho que o principal, e que a sociedade não está prestando atenção, é que quando nós judicializamos tudo, nós estamos criando uma sociedade infantilizada, puerilizada, que não sabe mais conversar, e embora eufemisticamente o processualista chame a parte de sujeito processual, ela é objeto da vontade do Estado juiz. Ela contou a última vez para o advogado o que aconteceu, e a partir daí ela é destinatária da vontade do Estado juiz, que é a vontade da cabeça do juiz. Bom, vamos ao primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta já! Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje a atuação do Poder Judiciário no Brasil. Para isso, contamos com a presença do desembagador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, do presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carlos Aris Sundfeld, e do professor da FGV Direito, Rio, e coordenador do Projeto Supremo em Números, Ivar Hartmann. Nesse segundo bloco, vamos falar da politização do sistema judiciário, e também do sistema de indicação para tribunais superiores. Mas eu queria antes, só aproveitando uma brecha do bloco anterior, perguntar para você, Hartmann, essa questão da informatização do judiciário, que você tem vários estudos aí, de que maneira está se dando essa informatização, o processo eletrônico? Tem avançado, tem quebrado barreiras culturais aí? Como é que você está vendo? De fato, há um grande problema de barreira cultural, como o doutor Nalini tinha mencionado. Isso tem sido, em parte, responsável por uma demora na adaptação, na implementação e na adaptação a essas mudanças necessárias. De outro lado, é um problema de unidade, de coordenação, de institucionalização. Então, a opção inicial, feita pelo Congresso, pelo legislador brasileiro, era de dar uma certa autonomia para os diferentes tribunais estaduais, regionais federais, regionais do trabalho, da escolha e implementação do seu próprio sistema. Alguns optaram por copiar um sistema já existente, outros criar o seu próprio, alguns contrataram empresas. Só que tem que chegar num segundo momento em que seja feita uma escolha, e parece que o CNJ está agora querendo fazer isso, numa decisão recente. Chegar o momento, então, de, nacionalmente, o sistema utilizado pelo judiciário brasileiro para a informatização ser unificado, ser um sistema só para facilitar tanto a vida dos próprios juízes, quanto até dos advogados e do cidadão brasileiro que vai ao judiciário e precisa que seja um sistema que funcione, que se comunique bem entre os diferentes tribunais. Eu quero ver com o doutor Dali nessa questão do sistema de indicação para os... Eu posso falar da informatização? Bom, para São Paulo, a adoção do PJE, que é o projeto do CNJ, seria catastrófico, porque nós temos um investimento de 6 bilhões de reais. Bi? Bi. 2 bilhões já foram empregados, já foram aplicados, sempre com o consentimento do CNJ, porque a cada passo os tribunais locais vão fornecendo e informando. E se nós tivéssemos que hoje abandonar o nosso projeto para aplicar o PJE, seria o caos em São Paulo. Isso eu tenho tentado mostrar administrativamente ao CNJ sem muito resultado. Só agora, com a assunção do ministro Ricardo Lewandowski, que conhece bem a situação, o tratamento do CNJ mudou, porque nós defendemos a interoperabilidade. Ou seja, os sistemas precisam conversar, mas eu não posso abandonar, jogar fora o dinheiro do povo para adotar um modelo só porque o CNJ quer. Mas o... É, o doutor Nalini, o que interessa é a saída. Sim, sim. A saída está integrada. Isso é viável. Agora, demorou muito, não sei se o Carlos Ari acompanha, mas nós tivemos resistência interna, resistência dos advogados, e hoje funciona muito bem. Nós temos o foro regional do Butantan, onde não entrou papel, ninguém tem saudade de papel e funciona perfeitamente. E o acervo? E o acervo de processo? Isso é uma tragédia. Eu tenho 83 milhões de processos, de processos findos. O povo paga 12 milhões de reais por mês para armazenar. O CNJ estabeleceu um índice de temporalidade para eu saber se eu vou poder descartar, porque 83 milhões significa vários bilhões de volumes, porque um processo, são 83 milhões de processos. Há processos com 100 volumes, só para guardar 12 milhões. E tem volume, muitos deles têm valor histórico aí. Mas poucos. Poucos, né? Há muito poucos, né? Ação de cobrança, ação de despejo, talvez execução fiscal, né? Para fazer o cadastramento, para saber o índice de temporalidade, uma empresa cobrou, no início da minha gestão, são 543 milhões, que eu não tenho para pagar para fazer cadastramento. Então, o que me leva a sugerir que, terminada a Copa, eu vou pedir o uso dos estádios para guardar os processos de São Paulo, começando com Manaus, que aí eu vou ver se a natureza ajuda a fazer aquilo que o homem não tem coragem, né? De destruir aquilo que não é necessário. Doutor Dalírio, falando nisso, como é que é a politização dentro do sistema judiciário? O sistema de indicação, hoje em dia, de indicação de desembagadores e presidentes, é um sistema democrático ou ainda imperam muito acordos também internos? Você tem... a grande porta é o concurso público. Sim, para chegar. De provas e títulos, etc. Você tem um quinto dos tribunais, que no STJ é um terço, e no Supremo é a totalidade de indicação que vem da OAB ou do Ministério Público. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é o maior tribunal de justiça do mundo, 360 desembagadores, eu tenho 72 do quinto. Eu tenho 36 advogados que integram o tribunal. Ah, do quinto? Do quinto, 36 advogados e 36 membros do Ministério Público. Agora, essa escolha de tribunais superiores, o STJ, um terço de desembagadores federais, um terço de desembagadores estaduais e um terço que é o quinto, em vez de OAB e MP, é um sistema onde o judiciário tem a primeira palavra, é ele que faz uma lista. O judiciário faz a lista do quinto também? O STJ faz. O STJ, não, do quinto são as entidades. Mas os desembagadores federais, desembagadores estaduais. Já houve épocas no STJ em que um líder tem a maioria e tem 18 votos. Então, quem não passa pelo crivo dele, não adianta ter currículo, não adianta ficar fazendo aquele trotuar do merecimento, entregando currículo para cada um dos 32 ministros, que uma vaga sempre há. E o Supremo, as pessoas criticam, mas de certa forma, as escolhas têm sido boas. Não é, veja se houve reconhecimento a quem nomeou no último episódio. Não, houve independência, cada um faz o que quer. Então, não é um sistema assim. Eu acho que se deixar só para o judiciário, ele vai errar. Se deixar só para o executivo também. O sistema é em tese, o nosso é como o da Suprema Corte Americana. Então, durante algum tempo, a gente tem um conflito entre juízes de primeira instância, o chamado ativismo judiciário, que era questionado pela hierarquia. Depois, nós passamos a ter um ativismo também no próprio Supremo. No final do julgamento do Mensalão, nós tivemos conflitos entre o Supremo e o Congresso, que quase que se agravaram se não mudasse aquela composição do Supremo. Como é que são esses conflitos em uma democracia, digamos, que serve de parâmetro para a gente, como americano? Bem, são ativismos diferentes também, os juízes de primeira instância e o do Supremo e o Tribunal Federal. Quando se fala em politização do judiciário, uma das coisas que se está dizendo é que o judiciário decide muitas questões que têm sensibilidade política. O que é sensibilidade política? Uma das hipóteses é que tem sensibilidade na vida partidária. Então, se o Supremo e o Tribunal Federal estão julgando deputados, um crime cometido por deputados, evidentemente, a decisão que ele toma tem impacto político. Pode ser também que ele esteja sendo acusado de ter praticado um crime no exercício de uma atividade política muito importante, como a de ministro de Estado. Então, evidentemente, o impacto da decisão é político. Há divergência entre os ministros do Supremo, como pode haver... Por exemplo, vamos pegar, do ponto de vista político mais amplo aí, aquela questão dos royalties do petróleo, que o ministro do Supremo disse que, enquanto o Congresso não votasse todas... Criou uma maçaroca lá que praticamente paralisou os trabalhos do Congresso. Essa é uma outra questão. Aí, é politização no outro sentido. Não é exatamente que ele está julgando questões que podem ter repercussão na vida política, mas ele está participando do próprio processo de deliberação política. Então, ele interrompe, por exemplo, uma decisão do Parlamento. Acontece que, cada vez mais, se tem criado, e durante essas últimas décadas se criaram muitas, muitas possibilidades de o judiciário interferir no processo de decisão política, seja do Legislativo, seja da Administração Pública, porque grande parte das decisões que a Administração Pública toma é sobre questões políticas. Quer dizer, a decisão deve favorecer um grupo ou deve favorecer outro. Então, é um pouco natural, diante das nossas leis, que procuraram chamar ao judiciário estas questões, que haja uma politização neste sentido. O que não pode haver é método político de decisão no judiciário. Isso é, o juiz não pode decidir porque ele tem uma convicção partidária, por exemplo. Isso não é justificativa aceitável. É claro que também não pode haver acordo com facções políticas para o judiciário decidir. Isso é inaceitável. E nós temos que usar da experiência que o judiciário tem com processos. Como é que se toma uma decisão? Precisa fazer processo? Tem ampla discussão? Como se fundamenta uma decisão? O que é aceitável? Agora, quando a gente pega o modelo americano, até de indicação de membros da Suprema Corte, lá tem uma preocupação de ter governabilidade no Executivo. Tanto que o presidente pode demitir procuradores, pode... Digamos, aqui, no equilíbrio de poderes aqui no Brasil, esse princípio da governabilidade é bem observado? Não. Nós apostamos demais na juridicização, não é só judicialização, na juridicização das questões importantes. Então, isso fez com que o Executivo, em muitas matérias, se fragilizasse. Se fragilizasse ou porque se tem muita interferência legislativa ou porque se tem muita interferência do Ministério Público hoje. O Ministério Público, por exemplo, dirige uma quantidade de recomendações às autoridades que têm que tomar decisões em matéria ambiental, que é chocante, são milhares de recomendações, pressionando aquele que vai tomar uma decisão burocrática qualquer. Temos o Tribunal de Contas, que não é órgão do Poder Judiciário, apesar do nome, mas interferindo em decisões, e temos o Poder Judiciário. Por quê? Porque se entende que juridicizar as coisas melhora a decisão. Isso é uma aposta, o desembargador Nalini mencionou isso há pouco, é uma aposta exagerada, possivelmente, da nossa sociedade. E que pode ter fragilizado, além da conta, o Executivo em muitas matérias. Grande parte das dificuldades em matéria ambiental que nós temos para tomar decisões decorre disso. As autoridades ambientais não têm coragem de tomar decisão porque sabem que serão contestadas em todos os foros. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. E hoje o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Bom, tem uma pergunta do Rafael Oliveira, de Belo Horizonte. Ele quer saber se existe algum sistema judiciário no mundo em que os juízes, ou o equivalente aos nossos ministros, sejam escolhidos de forma democrática pela população. Estados Unidos mesmo, há vários estados americanos em que há eleições. Eu queria pegar um gancho do Carlos Ari e da questão da politização. Hoje você tem no varejo essa politização, a política nos municípios. Converso com qualquer prefeito. Nós temos aqui em São Paulo, o prefeito foi obrigado pela justiça, ele é obrigado a criar 145 creches ou 180 creches em seis meses. A Defensoria Pública entra, por exemplo, com uma ação pretendendo que haja um chuveiro elétrico com água quente num box privativo em cada cela dos 187 presídios do estado de São Paulo. Então, as vagas nas escolas, o remédio, a judicialização da saúde, isso tudo é interferência direta do judiciário na administração pública. E por quê? Porque nós temos uma Constituição que garante todos os direitos. Tudo é direito e tudo é direito fundamental. De um lado permite um conjunto de avanço e de outro lado um conjunto de abuso. Então, o brasileiro só tem direitos. No meu tempo de criança, moradia era uma coisa que o pai construía se tivesse dinheiro. hoje é moradia. Doutor Dalí, não fique contra os avanços sociais, está vendo, doutor Dalí? Vamos para o segundo intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a atuação do Poder Judiciário no Brasil. Nesse terceiro e último bloco, vamos avaliar a influência da mídia sobre as decisões do judiciário. Doutor Dalí, nós tínhamos aí na questão do Mensalão aquela visibilidade fantástica, tem a TV Justiça mostrando, inclusive, conflitos entre os... Essa pressão na mente é boa ou é ruim para se fazer justiça? É, aos dois lados, você pode defender qualquer lado. A população aprendeu, por exemplo, o que é embargos infringentes. Então, isso aí, o pessoal do direito agradece essa... É bom que nós tenhamos acesso, assim, eu não acho que seja um espetáculo como... Nós copiamos dos americanos isso, né? Mas os americanos permitem o... Uma coisa é a transparência da decisão final, né? Outra coisa é a discussão... Eu me lembro do julgamento do Jay Simpsons, estava lá e era só isso, a televisão o dia inteiro falando isso, né? Então, a mídia influencia sim, porque você tem... Nós acabávamos de falar que somos seres humanos, então é evidente que há aqueles que ficam impressionados com o clamor, né? Então, esse caso foi um caso em que a população já julgou antes de... Ninguém examinou os autos. Por exemplo, o que o ministro Lewandowski passou aí por... Ter alguns votos divergentes foi uma... É que ele é muito forte internamente aí, mas foi uma humilhação aí de... Sim, ele foi ameaçado, ele foi vaiado, execrado nas redes sociais, então ele suportou tudo isso. Agora, é um homem, é um jurista experiente, conhece o mundo inteiro, fala várias línguas, ele é um homem extremamente preparado. Eu acho que essa... Quem é juiz tem que ficar sujeito à transparência, ou seja, nós... É que nós fomos de um polo para outro, né, Nacife? Daquela reserva, eu sou do tempo que se falava assim, juiz paulista não dá entrevista, né? Para arrimar. Então, não falava com ninguém, não atendia ninguém. E nós fomos para um exagero. Hoje, os juízes entram nas redes sociais, tem blog, falam e criticam. Aliás, contra a lei orgânica da magistratura, que ainda está em vigor, né? Fruto da ditadura, mas proíbe o juiz de se manifestar sobre o processo em curso. Isso é falta grave. Você, como advogado, como é que você entende essa... Porque se for pegar a manifestação de rua, a manifestação da turma, eles querem um justiçamento, independentemente dos casos. Porque eles não são... O juiz a gente sempre entende como uma pessoa que é contra, que segura a malta, digamos assim. Como é que você vê essa... O advento das redes sociais, o televisionamento, a espetacularização dos julgamentos? Eu acho que nós temos que separar um pouco as coisas. Algo muito positivo, que é o fato de todos os meios de comunicação hoje poderem dar informações sobre as coisas relevantes que estão sendo discutidas, inclusive na justiça. Isso é importante. Agora, há certos momentos de deliberação em que a exposição pública pode ser negativa. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir matérias constitucionais, fazer entre os ministros o bate-boca público pode ser muito negativo. Por quê? Porque talvez seja difícil para os ministros ter uma interação positiva de opiniões. Então, eu creio que o Supremo Tribunal Federal exagerou, não talvez ao televisionar as suas sessões, mas ao não adotar métodos de obter consensos prévios que poderiam diminuir esse espetáculo, que pode ser o espetáculo negativo e que coloca juízes em situações difíceis. Então, é um ajuste fino que se precisa fazer. Eu queria ver com o rádio. O sistema de... Hoje nós temos agência, Senado, nós temos... Aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem a sua assessoria de imprensa disparando informações. Você pode seguir processos, se cadastrar e receber informações sobre cada passo dos processos. Como é que você avalia esse modelo que está sendo implementado? É eficiente? A imprensa tem usado bem essas informações? As informações que são divulgadas são relevantes? Qual a sua avaliação, Rádio? Esse é um ponto importante, não é? Uma coisa são... É o televisionamento das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, que é importante que continue, mas tem também todo esse outro aspecto de publicidade, publicidade, tem que ser ativa e passiva, inclusive, por parte do judiciário, daquilo que está acontecendo nas instâncias inferiores, nos processos, inclusive, de juizados, de pequenas causas, mas nos processos mais importantes de primeira instância, ou na segunda instância, nos tribunais. A internet, nesse sentido, permitiu um grande avanço. Permitiu um grande avanço naquilo que se chama da transparência passiva, dentro da nova lei de acesso à informação pública, a transparência ativa é quando o cidadão provoca o ente do Estado pedindo a informação, mas a transparência passiva é aquela que o judiciário e outros órgãos estão praticando, que é, independentemente da provocação sobre uma informação, sobre um determinado processo, especificamente, ou alguma coisa que o executivo ou o legislativo tenham feito, criar sites e manter, de maneira organizada, um certo fluxo contínuo daquelas informações que são relevantes. Então, no caso do judiciário, isso inclui, dá acesso à imprensa, mas à sociedade civil, de maneira geral, inclusive à academia, para a pesquisa, daquilo que está acontecendo, seja nas decisões, no andamento dos processos de primeira instância, do mais simples, da juizade de pequenas causas, até as decisões do pleno do Supremo Tribunal Federal. Parece que esse foi um avanço positivo e eu acho que a imprensa tem feito um bom uso e, de minha parte, a academia também tem procurado fazer um uso produtivo disso para se produzir o tipo de pesquisa que a gente precisa para confirmar-se essas opiniões sobre, será que a TV Justiça é bom ou ruim e assim por diante. A gente estava discutindo aqui agora essa questão do uso que os partidos políticos fazem do Supremo para resolver as suas disputas aí. O que as suas pesquisas revelam em relação a esses expedientes? Então, nesse momento, eu estou trabalhando em um artigo com outro professor de Ciência Política, lá da FGV Direito Rio, que é especificamente sobre essa questão. Estaria o Supremo julgando mais causas políticas? Quando nós fizemos, e repito, isso é uma pesquisa que está em andamento, mas os primeiros resultados mostram que nem a quantidade de processos abertos por partidos políticos no Supremo, olhando os últimos 20 anos, aumentou. Se a gente for olhar os 5 anos para cá, 10 anos para cá, não aumentou. Nem a quantidade de decisões do Supremo nesse tipo de processo. Quer dizer, o processo iniciado por um partido político, isso também não aumentou. Então, isso por si só não quer dizer que não tem qualquer fundamento a ideia de que o Supremo está se politizando, ou de que a pauta do Supremo está se politizando. Apenas mostra que não é sob o ponto de vista da quantidade. Então, se de fato há uma politização da pauta do Supremo, que os partidos políticos estão cada vez mais levando decisões importantes para serem tomados pelo Supremo, então nós estamos falando de talvez alguns casos isolados que, no entanto, têm um enorme impacto. Então, imagine um caso como o caso da Varig, nós estamos falando de bilhões que sozinho ele tem um impacto financeiro muito maior do que milhares de outros. A mesma coisa dos planos econômicos. Um caso sozinho pode ter um impacto enorme. Nesse aspecto é possível que talvez a pauta do Supremo esteja se politizando. Vamos a outra pergunta dos nossos telespectadores e internautas mandados pelo portal brasilianas.org. Sara. Tem uma pergunta do Guarezide Tubarão, em Santa Catarina. E ele diz o seguinte, quem acompanha com frequência os noticiários a respeito da justiça no Brasil já percebeu que ela quer um papel mais ativo. E aí ele diz que isso transgride as fronteiras entre os poderes. E cita a politização escancarada, pide alguns exemplos do MPSP. Ele quer saber como isso pode nos prejudicar enquanto sociedade. O sistema justiça é um sistema em que há protagonismo, evidente. Veja, o Ministério Público, antes da Constituição, era uma instituição em busca de uma vocação. Acumulava funções de advogado do Estado. Ele lutou tanto que ele ganhou um protagonismo imenso. Hoje ele está sofrendo uma concorrência da defensoria. A defensoria pública, de certa forma, está se apropriando do quintal do Ministério Público. Os juízes também estão muito mais propensos a ter um protagonismo. Então, nós notamos que o juiz não se recusa a enfrentar um tema dando uma sentença exótica. Então, Aline, vamos pegar alguns casos específicos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Ministério Público soltou um conjunto de denúncias contra o ex-prefeito Kassab, que no fim não deu em nada. No CNJ, disseram que havia uma denúncia adônima contra o presidente do Tribunal de Justiça. Em cima da denúncia adônima, exigiram todos os documentos do tribunal sobre... Esse tipo de abuso aí, de que forma que se segura esse abuso? Olha, nós não temos uma responsabilização. O mundo inteiro tem, principalmente a Europa continental, que é o nosso modelo predileto, de responsabilização dos juízes. E lá a gente tem que lembrar que, principalmente Itália e França, não existe separação Ministério Público e Magistratura. É uma carreira só. Então, há uma responsabilização. Ninguém lança sobre alguém uma acusação infundada, uma denúncia, sem ser responsabilizado depois. Aqui, a responsabilidade é do Estado. O agente político é irresponsável, civilmente irresponsável. Então, isso facilita os abusos. Eu acho que nós deveríamos iniciar uma cobrança de consequencialismo. Em relação aos juízes, nós já temos o Código de Ética da Magistratura Nacional, editado pelo CNJ, que no artigo 25, fala que o juiz tem de estar atento às consequências concretas, aos efeitos concretos da sua decisão. Isso é para o juiz pensar. O que vai acontecer depois que eu fizer isso? O Ministério Público ainda não tem. Mas eu acho que nós precisamos pensar nisso também. Sobre essa questão do Ministério Público, eu acho que é importante destacar que a legislação também incentivou o Ministério Público a propor mais ações do que devia. Dê um exemplo. A lei da ação civil pública, que é a lei mais usada pelo Ministério Público hoje, dá um ônus para o promotor que abriu um inquérito civil e quer arquivá-lo, um ônus que não dá quando ele quer fazer o contrário. Quando, tendo aberto o inquérito, ele quer ajuizar. Se ele quiser ajuizar, não precisa de autorização de ninguém. Se ele quer arquivá-lo, ele tem que pedir que seja aprovada a sua decisão pelo Conselho Superior do Ministério Público local. O que significa isso? Que ele se expõe à crítica de colegas que podem, evidentemente, ter opinião diferente da dele. Então, há uma assimetria que incentiva a judicialização. A nossa legislação, durante décadas, incentivou a judicialização, entendendo que quanto mais processo, mais proteção de direito, mais positivo seria. As ações de improbidade contra autoridades públicas foram incentivadas pela legislação, na esperança de que isso diminuísse a corrupção. Isso foi uma aposta exagerada e é preciso reverter um pouco isso. Então, eu queria ver, eu estava conversando outro dia com o presidente do tribunal, eu queria dizer que a lei de improbidade pega o mais provo dos políticos, dos administradores, porque contém muitos abusos. É a sua opinião, Tonalino? Eu acho que é um exagero, sim, porque é um excessivo formalismo. Nós prestamos muita atenção em detalhes. Então, nós temos uma mentalidade burocrática na administração pública. Então, eu vejo, hoje eu conversava com o pessoal do tribunal de contas, o exame contábil, uma vírgula faltando, já sugere alguma coisa. Então, nós estamos nos perdendo nos detalhes. Mas, nesse sentido, a lei da ficha limpa aí não é um pouco arbitrária, principalmente em estados onde tem muita influência do executivo sobre os tribunais? A gente ouve falar de políticos que, de repente, foram afastados aí do jogo político. Eu tenho um colega que foi do estado do Nordeste, veio da França para ajudar, abriram o processo até por aluguel de telefone. Então, à medida que você tem uma lei que depende da sentença de tribunais que nem sempre são independentes, ela também não configura aí uma arbitrariedade, não? Pode, mas o CNJ existe para isso, para que os abusos cometidos no âmbito de cada unidade da federação sejam avaliados. E eles estão sendo uma grande corrigedoria, mais do que aquilo que nós esperávamos, que o CNJ fosse um órgão de planejamento, para que o judiciário tivesse uma diretriz, tivesse projetos, tivesse uma estratégia para o futuro. Isso ainda é muito devagar, enquanto que a tópica de localização de escândalos, ainda que minúsculos, isso funciona bem, não é? Porque dá ibope, dá manchete, não é? Mas tem um trabalho relevante do ministro Gilmar Mendes com aquela questão das prisões aí, de fazer um levantamento de penas. É, você deveria fazer um programa só para isso, porque o problema carcerário é uma chaga, é uma mácula da nossa civilização aqui. Nós entendemos que a prisão é a única resposta para toda e qualquer infração. E já estamos fazendo isso com as crianças, com a Fundação Casa. O menor custa R$ 9 mil para ficar internado. Quando uma escola boa no exterior, talvez ficasse mais barato. O programa Brasileanas.org sobre a atuação do Poder Judiciário no Brasil termina por aqui. Agradeço a participação do desembagador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, do presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor de Direito da FGV São Paulo, o Carlos Arien Sudfeld, e do professor da FGV Direito Rio e coordenador do projeto Supremo em Números, o Ivar Hartmann. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se que se pode continuar participando do programa, mandando sugestões, artigos e vídeos para o portal www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto